E galera chegando aqui próximo a grande vitória Um acidente grave O papaquinho está indo pelo acostamento Agora viu o guarda ali Voltou para a pista Vai ter caneta nele até agora Esse acidente aqui ele já está faz Desde quando eu voltei aqui Vou tirar aqui pegando a mão Eu passei aqui e o pessoal estava Olha o que está puxando ali Está lá embaixo Pena que não dá para ver Caiu lá na ribanceira Cuidado aqui Mas olha Foi feio Eu vi o pessoal puxando ali Saquei na carga na verdade Na segunda-feira quando eu passei ali O cara veio pelo acostamento O guarda pegou ali Ele está tentando se justificar agora Esse laço foi todinho Lamentável né Muito bem E aí E aí E aí E aí